É encerrada agora há pouco mais uma mobilização contra o corte de verbas anunciado pelo governo federal nas instituições de ensino. Quinze dias depois da primeira mobilização, estudantes e profissionais da educação voltaram às ruas, como mostra ao vivo Daniel Lustoso. Boa noite, Daniel. Aldo, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha. Algumas apresentações culturais aqui na Praça da Paz, nos bancários, encerram a programação dessa manifestação, que teve início por volta das três da tarde. A concentração foi em frente ao Campus 1 da UFPB. De lá, estudantes, professores e apoiadores vieram caminhando e ocuparam a praça principal aqui do bairro dos bancários. O ato foi só encerrado aqui na Praça da Paz e continua ainda, mas já despessou bastante. De acordo com a organização do protesto, aproximadamente 30 mil pessoas participaram desse ato aqui na capital paraibana. Eu conversei mais cedo com o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal da Paraíba, que falou sobre o assunto. Vamos ver. 30 de maio já fica marcado como um importante movimento, o segundo grande ato nacional. Nós avaliamos que já reúne mais de 30 mil pessoas que vieram da universidade, outros já estavam aqui na Praça da Paz. E foi um momento importante de trazer a educação para as praças. Isso tem sido a marca desse nosso manifesto. Para dizer que nós não aceitamos os cotas, nós queremos mais verbas para a educação, mas estamos também nas ruas, em defesa do emprego, contra a reforma da Previdência, porque achamos que o desenvolvimento do país passa, inclusive, com mais investimento na educação. Campina Grande, Souza, Esperança e Cajazeiras também registraram manifestações no dia de hoje aqui na Paraíba. Uma nova manifestação está marcada para o próximo mês, como afirma o presidente da CUT. Dia 14 de junho, mais uma vez, aí sim, todo mundo junto, a classe trabalhadora, que não aguenta mais a falta de projeto para o país, o desemprego crescente, e por essa razão, contra a implantação de políticas públicas, nós vamos voltar às ruas para parar esse país e mandar que esse governo venha governar para os brasileiros, não para meia dúzia de banqueiros. A pauta principal da manifestação continuou sendo contra o contingenciamento de verbas para as universidades de todo o país, mas, neste segundo ato, houve também, foi levantada a bandeira contra a proposta de reforma à Previdência. Lembrando que essa nova manifestação que acontece no próximo mês será a terceira, mas, no último domingo, houve uma manifestação também em todo o país a favor das medidas adotadas pelo governo Jair Bolsonaro. Defendendo, inclusive, a proposta da reforma da Previdência e também o pacote anticrime que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro. Aldo. Ok, Daniel.